A CIDADE NO BRASIL 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 A torcida gostou da trama Perdeu a paciência ali Perdeu a bola e fez a falta A pasta joga pra longe Faz a abertura Marcou a falta, tá certo o juiz E aí vai na segurança Não inventa a moda Douglas Costa Bota o time pra correr Faz a jogada Arrubou, pegou firme Um chute pra fora Foi boa bola, hein? Foi boa bola, hein? Chega bem de ladrão ali Nossa senhora Foi acidente Mas é um acidente feio Que vai dar trabalho pra seguradora O que que faz numa dessa, hein? Marca a falta, Kleber Por cima da barreira Pro gol! Gol! Empata o jogo Num belíssimo gol! Não importa a lei De você jogar Pra vencer Tem que ser eu Pra te ver Era clara a possibilidade De um lance mais perigoso Numa bola assim Tô com esse time De um lance mais perigoso O que que é que você Robinho Lucas Praga Tomou a bola lá atrás E já vai acelerando Aqui na frente Com sua habilidade Tocou Boa bola E ganha o remédio lateral Felipe Vasco E o Matuchinado perdeu a bola Coloca a bola à frente O lançamento feito pelo goleiro Fica entre o lançamento e o chutão para frente Você pode escolher Agora o próximo ao feito O juiz já tinha dado a posição de Felipe Vitor Ronaldinho Robin Robin vai levando o time para o campo de ataque Olha o pataí na chance do gol Ela explode da trave E a torcida vê a trave balançando Que chance Rodrigo Vitor E acabou com a história do ataque Faz a bola esticada Isso aqui é gozado É uns passos assim que você fala Não é possível É, porque a gente acabou de ver Ainda mais no último jogador Que teoricamente é aquele mais técnico Né Douglas Costa Diego Costa Robinho Robin E o árbitro O fim da primeira etapa 1 a 1 Bola do jogo Começa a segunda etapa Fiz a interceptação Boa bola Bola esticada Aí na fase do lançamento Agora Dali Contra-ataque Dali Velocidade Arrumou Prendeu Segurou Vai para a jogada De fundo Robinho Robinho Jingo Coisa para a área A força É nós Terça parte Para o campo De abac Mais uma bola esticada Chegou o perigo A gente Sabe o perigo De um chute Perigo Não Um perigo Mas chupou Para fora Ele marca a falta A defesa Essa camada É bem forte Busca no meio A jogação é muito nova Lucas Lucas Alguém Lançava Lá para o campo De ataque Aí a saída Foi boa Chegou a bola Lá no meio De perto Muito boa A bola E ele perdeu Muito O gol Ele passou Maro Na bola E ele perdeu E ele perdeu A força É nós Vamos lá E ele perdeu E ele perdeu Joga Landa Lá fica Do Gapata Já foi Na base Da bola Esticada O lançamento Feito Lá entre O lançamento Do chute Do chute Do chute Do chute Do chute Do chute E tem Finale Ele fica No chão E o lado Do chute Da falta Diego Costa E o lado Está aclamatando O gol Manda a bola Para longe Rampinho Foi boa Na chance do gol Pato Estava em posição De impedimento Agora cuidado Com o contra-ataque Aqui E o lado E o lado E o lado É uma marcação Boteu para o gol Vai ter que dar uma estilingada nela Mas a bola esticada Usou habilidade Tocou Boa bola Isso aqui é gozada Erra uns passos Assim que você fala Não é possível É Porque a gente acabou de ver Ainda mais do último jogador Teoricamente É aquele mais técnico Robinho Faz o passe Mais longo Foi bom O passe Chegou Perigosamente Chega com o perigo Era chance Do gol Chegou Tirando Diego Gonçalves Felipe Bastos O corte foi feito Chega com o perigo Boa bola Jogou Na direita Você tem que transformar O teu melhor momento Em resultado Tá criando Tá chegando Tá finalizando Mas tá perdendo o gol Boa bola Na chance Do gol Foi boa bola Pode ir pra dentro O copo E perdeu O juiz já dá falta O juiz ia dar vantagem De pão César Mas a vantagem Era De vantagem Não tinha nada De vantagem Não tinha nada Ele até esperou Como a vantagem Não se concretizou Ele marcou Corretamente a falta O goleiro tem pressa Sai na velocidade Daniel Alves Meio Outra vez Com a possibilidade Do cruzamento Na área Sander Landa pra frente Arma a correria Robinho Troca a bola na frente Bateu pro gol Perigoso Perigoso Gol 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 E o torcedor Solta o hoje sim Com todas as suas forças Porque Hoje sim Quando ele tira Olha E acerta o pé Desse jeito E vai pro fundo No gol Olha que boa bola Aí está lá você se perguntando Como é possível É Nem ele vai explicar Esquece que não tem explicação É O outro O outro O outro O outro Faz o corte Foi boa bola Hein Felipe Bastos Faz o jogo Fui mais Pra sair Do campo de defesa Pro campo de ataque Não importa Onde você jogar Pra vencer Quem quiser viver Pra viver Sou sempre o primeiro Vida É O outro É bom Seguro Confiante Gerou bem Sai pro jogo Faz o lançamento Bastante do gol Sardinha Feito de frango Seu dia a dia Mais saudável A posição é normal Ele bateu pro gol E agora o árbitro Apita o fim Do jogo Agora É hora de sair do jogo Gustavo Vila Tchau